Oi gente, tudo bem com vocês? Minha gente, bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Como vocês estão? Eu, né, tô aqui com várias chaves, acabei de acordar praticamente, mas por um bom tempo, gente, eu tô aqui na rua resolver umas coisitas, né, aí acordei. Acordei, acordei, vamos resolver as coisas na vida, né? Eu tô hoje, só esperar o André chegar e vou já acordar, ó, que ele também tá dormindo, pra nós ir, vou levar vocês comigo, acho que nós só vamos no mercado mesmo. Mas olha o tempo, minha gente, ó, fechadíssimo, ó, tá vendo? Fechado, 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 mas chovou hoje, acho que vai ser bacana, será aí? Mas enfim, minha gente, né, vou esperar aqui, o André chegar, aí nós vamos lá, viu? Ó, gente, já me arrumei aqui, ó, tá aqui no quartinho, já tá escuro, mas a U também já, como a mamãe já se arrumou. Mamãe, mamãe, pega? Pega o quê? Pega sim. Pega o quê? Pega sim, quer. Quer o quê? Não, não tem nada ali, não. Vamos pra rua? O que foi? É a moda de papai, então vamos lá, né? Aqui, ó, o Hugo tá olhando chinelo. Olha, ele é bonita. Aí, dá pra ele, conta aí, eu gostei, vai, vai. Ah, mas essa é bonita. Azul, rapaz, um azul. Tu quer do Amaranha? Ah, hoje ele quer do Amaranha. Que não vai ter. Não quer essa não, azul, do Mickey? Não vai ter, do Amaranha ele quer. Que da outra vez, nós vim aqui, tinha do Amaranha, ele não quis. Não tem do Amaranha, não. Não tem aranha, não, bonita. Ah, Hugo. Olha, não tem aranha, não. Tem a do Brasil. Essa daqui, azul. Olha, a do Mickey tá bonita. Essa aqui é linda, né? É. Essa aqui é os calças que estão morando agora? É. Qual o nome do meu calça? 25, 26. Ih, o Jorge. A gente chama ele sair. Vou caçar aqui, ó, pra ele. É o Gajuda. Deixa eu passar aqui. Não sei se eu pego algum desse daqui. Aqui. Pera. Eu peguei esse aqui pra mim. Se eu andar aqui, um dia vai ter que pegar calça. O que, ó? Aqui, o Amaranha. Aqui, o Amaranha. E é o tamanho dele, esse daqui. Tá mais barato com esse daí. É fogadra aí, cima da caça. Hã? Não sei, tira, tem que esperar ele passar. Ó, agora ele tá nessa do quê? Aqui, o Amaranha. Essa é pequena, né? Essa é menor. Essa aqui, o Amaranha. É, o Amaranha. É, bota no pé pra ver se tem quebrar tudo. Vamos ver. Ah, essa você quer botar no pé, né? Eu acho que ele pergunta, o Amaranha. Deu? É falsado. Olha aí, esse daí. Agora ele concorda, ele vai lá. O que é isso aqui? Ah, bota. Então vamos botar no carrinho pra nós preparar. Tem que pagar primeiro, viu, Hugo? Olha, tu quer a qual? Só uma? O roxo ou o vermelho? O roxo ou o vermelho? É pro menino. Sim, tu quer o qual? O roxo ou o vermelho? Ó, gente. O dois. E aí, mano? Vai se ter sido aí, pô. Vai lá, pô. Olha pra onde ele correu, ó. Tá fazendo o que aí, Hugo? Pra onde ele vem correr, ó? É. Isso aí é. Minha gente, já chegamos aqui em casa, aí agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que nós fomos comprar. Nós não fomos fazer compras, não. Vamos só comprar algumas coisinhas, né? Então foi pouca coisa. Tá até aqui na mesa, ó, ainda na sacola. Aí eu vou mostrar agora pra vocês. Ó, minha gente, tá aqui, ó. Tudo o que compramos. Tá vendo? Foi pouca coisa. Compramos só 4 quilos desse arroz aqui, né? Só foi 4. Aí compramos 2 pacotes de leite. 1 quilo de açúcar. Aí uma bolacha dessa, creme fraco. Compramos uma dessa, de morango. Essa de flocos. Essa de morango. E essa aqui, escureta. Aí um óleo. 2 leite condiçado. Hugo escolheu. Hugo escolheu, viu? Esse meu de azul. Só porque era azul. Aí o verde e o vermelho. Aí compramos 4 desse. Tá aqui. Aí suco. Compramos pouco, porque nós gostamos mais de fazer de fruta, né? É só esse de maracujá, morango, maracujá, morango e maracujá. Aí um ketchup. E o guamo, né? E o guamo também. E um pacote desse de milho. De comida, acredito que foi só isso. Aí de limpeza, foi só isso. Porque tem aqui em casa. Nós não vamos comprar uma coisa que já tem, né? Aí eu vim da ter gente. Um caçã. Eu comprei um pacote desse prender de roupa. Aí compramos esse aqui. Vocês dizem, né? Que eu crio os dois. Lógico que nós vamos trazer dois. Não tô só um. Só esse do vermelho. Do morango. Aí um desse. Pra nós. Aí um desse. Aí eu já usei esse. Eu já tinha usado há muito tempo isso aqui. Muito tempo atrás mesmo, gente. Aí eu resolvi usar de novo. Aí eu comprei o kitzinho. Que é 200ml. Que é o shampoo e o condicionador. Eu já usei isso aqui. Ele é muito bom. Eu lembro que é muito bom. Então se vocês quiserem, depois eu faço até uma resenha dele. Porque eu acho que eu nunca fiz. Então agora eu posso fazer. Que é a sala online. E um pacote da higiênica. Ah, minha gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque tá aqui escondido de Hugo. Mas compramos também todo dentro da ele. E o Kinder Ovo. Porque nós compramos um negócio de dinossauro. E como ele já tem comida, né? Besteira. Então nós resolvemos guardar pra depois dar ele. Sim, minha gente. Tô de mostrar pra vocês. Mas, ó. Também compramos. Pera, deixa eu mostrar. O chinelo de Hugo, né? Do Amaranha. Ó. Uma do Amaranha. Aqui, a do Ludo Amaranha dele, gente. Mas eu ia comprar de outro. Mas ele queria do Amaranha. Então eu trouxe do Amaranha. Porque as dele, né? Já se perderam todas. Incrível como esse me pertence andada. Agora, minha gente. Eu vou começar aqui. Dar um jeito aqui na minha vida. Porque eu vou precisar sair novamente. Agora já tá tarde, né? Eu saí naquela hora de manhã. Agora eu vou sair à tarde. Por quê, minha gente? Pera ainda. Vocês sabem que o Hugo vai pra escola, né? Ano que vem. E a escola que eu vou matricular. Ela ainda vou matricular. Pediu algumas coisas. Algumas xerox. E também pediu fotos. Três por quatro, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou aproveitar agora à tarde. E vou lá resolver isso. E vocês vão comigo, né? Eu vou lá tirar. Xerox de alguns documentos. Vou tentar. Vou ver, né? Quer dizer, vou ver não. Vou levar o Hugo pra ele tirar a foto dele. Três por quatro. Porque tem que ter a foto três por quatro. Então eu vou tirar. Tomara que dê certo. Vamos rezar, minha gente. Para que o Hugo deixe de tirar essa foto. Espero que ele vai deixar, né? Porque vai conversar com um profissional. Talvez ele deixe. Talvez fosse eu. Ia ser uma luta. Uma guerra. Mas. Tudo dá certo, né? Então eu vou aqui arrumar o Hugo. Que eu vou até levar ele com a camisa assim. Essa camisa aqui. É a melhorzinha que ele tá tendo, né? Que é assim de golinha polo e tal. Eu vou levar ele. E é isso. Eu vou lá na rua. Pra resolver esse B. Oi, minha gente. Eu já vestei a roupa em Hugo. Ele vai com essa camisa mesmo. O Hugo desse que ele ia. Olha pra cá. Olha pra cá, Hugo. Quer não passar perfume. Já passou. Tu vai pra onde? Desse jeito. Desse jeito de perfume. Ó, minha gente. Paremos aqui na praça. Oi, Hugo. Senta um pouquinho, né, Hugo? Aí nós vamos já. Ei, Hugo. Vem. Olha lá. Foi ele. Ele quer ir lá pra água. E aí, gente. Acabei de chegar em casa. Fui mortinha. Mas, minha gente, eu nem consegui gravar muito pra você lá na rua. Porque o Hugo tava muito... É... Como é? Muito elétrico. O código. Consegui tirar a foto dele. Pera aí, ainda. Consegui tirar a foto dele de 3x4, né? Que tem que tirar. Mas... Eu não consegui gravar pra você, minha gente. Mas ficou até bonito. E teve que ser comigo no colo. Eu tive que pegar ele no colo. Porque ele não queria ficar só. Tava com medo de ficar sozinho na cadeira. Então... Já viu, né? Não teve como gravar de jeito nenhum. Mas eu vou mostrar pra vocês a foto. Aí nós passei na rua. Na lojinha lá, né? Eu fui olhar se tem chegado a roupa de frio. Aí não tinha. E eu resolvi comprar esse carrinho pra ele. Que ele bota o aspilho aqui. Vou esperar o pai dele chegar. Pra eu mostrar pra vocês. Se é carrinho que eu trago remoto. Carrinho que tem. Baratinho. 13 reais. Aí deixa eu mostrar as fotinhos pra vocês. Olha, minha gente. Que coisinha linda, minha gente. Estão vendo? Vocês estão vendo? O carro de... Espera aí. É seis fotos dessa. Por 20 reais, minha gente. Mas enfim, né? Tem que ter a fotinha. Aí a melhorzinha que ficou foi essa. Mamãe, eu quero... Se der ruim, tive nada a ver com isso. Não tá pegando. Tá cortando muito? Tá. Eu vou mostrar como ficou o cabelo que eu cortei. Tá ridículo aí? Dizendo o Andro que até o Hugo fazia isso. Duvidava. É o Hugo. Gira. Ô, bonitinho. Tá ridículo aí, Andro. Não entendi. Era só passar a máquina, né? Não tá certo. Sim, mas eu cortei. Não foi não. Cortou, tá certo. Eu podia cortar assim. É todo errado. Posso ver se eu corto feio? Tá bom. Escolhe. Escolhe qual mão que tá bem? Escolhe a mão. Tá em qual mão? Tá em qual mão? Escolhe. Errou! Oh, não. Tá bom, escolhe de novo. Tá em qual mão? Tá em qual mão? Pega o Kinder Ouro, tá em qual mão? Pega o Hugo. Na mão do papai. Pega a mão do papai. Pega. Não, só em uma. Só em uma, vai. Só em uma. Ele tá dando a olhar. Só em uma, Algo. Pega, Hugo. Pega, pega o Kinder Ouro. Tá aqui na mão do papai. Pega. Pega. Pega na outra, Hugo. Vai na outra. Aê! É liberado, moço. É meu. É meu. Tu vai abrir agora? Puxa com força. Com força. Com força. Pra ajudar? Deixa o papai ajudar o Hugo. Aê! Agora vamos ver o que veio dentro? Vamos ver. Só um brinquedo. Deixa a mamãe ver o que veio dentro desse aqui. É. Abre aí e vai. Deixa eu ver o que veio dentro. Abre e abre. Não, aquela coisa de novo. Três vezes, já. O chão é a mesma coisa. Ah, não. O mesmo boneco que tu já tem. E ela é a mesma cor do outro. Que uau. Tu já tem. É, o budão da Valução ao chocolate, pronto. Mamãe, mamãe. Eu vou montar. Deixa eu montar. Deixa eu montar aqui. Olha, montei. Né? Ele já tem um desse do meu jeito e tem outro de outro. Enfim. Minha gente, já tô aqui à noite, né? Na verdade, já tava à noite. Já tô aqui tarde da noite, inclusive. Já tomei banho, ó. Meus cabelos. Tomei banho. Já amarrei aqui. Já secou. É, o Hugo já tá dormindo. Eu tô aqui caindo de sono. Vou dormir. Porque hoje o dia foi correria. Como vocês bem viram aí. Fui em mercado. Fui tirar foto de uu. Fui tirar alguns cheques, minha gente. Olha, correria. Parece que é bem rapidinho. Mas não é não. E se contar que vocês viram aí quando eu cortei o cabelinho lá, né, minha gente? Quando eu cortei o cabelinho, eu fui hoje. Fui tudo um pouco hoje. Mas enfim, minha gente. Até agora eu vou descansar. Espero que muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Pra você não perder os próximos vídeos, minha gente. E é isso, minha gente. Eu vou dormir. Talvez eu descanso por mim. Porque hoje eu não descansei nada. Nada, nada, nada. Então eu vou descansar agora, né? Tomei um banho muito merecido. E agora eu vou descansar. Então, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.